As ações do HSBC caíram em função de uma queda dramática de 62% nos lucros antes de impostos anuais. E os investidores não parecem acreditar que a queda tenha parado por aí. As ações do HSBC caíram por causa do montante de recompra de ações menor do que o esperado e uma queda nas estimativas de lucro para o quarto trimestre de 2016. No ano passado, as ações do HSBC estavam entre as melhores dos bancos europeus. Após o resultado do referendo da Brexit, o banco declarou que manteria sua sede em Londres. Na terça-feira, o presidente Douglas Flint disse que a atual reestruturação e planejamento do banco poderia significar uma realocação de mil empregos de Londres para Paris nos próximos dois anos. Após a notícia, as ações do HSBC caíram 4,5% na abertura do pregão na terça-feira. Os fatores que contribuíram para os resultados decepcionantes do HSBC foram a queda dramática dos lucros, o impacto da venda de suas operações no Brasil e a deterioração do ágio na divisão de private banking da Europa, que chegou a 3,2 bilhões de dólares. Os investidores estavam entusiasmados com a perspectiva de uma recompra de ações, porque isso normalmente impulsiona o preço das ações. Entretanto, a estimativa para o montante da recompra era significativamente maior, cerca de 2,5 bilhões de dólares, quando o HSBC anunciou seu plano de comprar apenas 1 bilhão de dólares em ações. A notícia prejudicou os preços das ações no início da sessão de Londres, na terça-feira. O presidente do grupo, Douglas Flint, comentou sobre os resultados da empresa, afirmando O grupo melhorou sua produtividade, abraçou a mudança tecnológica e continua reforçando seu padrão de conduta empresarial. Nós temos uma posição de capital forte e estamos ganhando participação no mercado em áreas importantes. Desde 2015, o banco tem se esforçado para cortar custos, planejando economizar 5 bilhões de dólares em cortes de empregos, entre outros esquemas. Em se tratando da transição para um sistema bancário digitalizado, o executivo-chefe do HSBC, Stuart Gulliver, informou que o banco está investindo mais de 2 bilhões de dólares em iniciativas de transformação digital, destinadas a melhorar o sistema bancário online para os clientes. O presidente do grupo parece otimista em relação aos avanços feitos pelo banco no ano passado, afirmando 2016 será lembrado por seus eventos econômicos e políticos significativos e inesperados, que anteciparam mudanças nas relações geopolíticas e econômicas estabelecidas, que definiam as interações entre os países desenvolvidos e entre eles e o restante do mundo. As incertezas criadas por tais mudanças temporariamente influenciaram a atividade de investimento e contribuíram para as condições voláteis do mercado financeiro. Com isso em mente, em geral, o desempenho do HSBC em 2016 foi satisfatório. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações e notícias financeiras. Até mais!